Gente, gente, olá! Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok, mas antes de tudo, solta a vinheta. Meus anjos, no vídeo de hoje vamos falar sobre o quê? Atualizações do After Movie 2. É After We Collided, não é? Como é que é o nome em português mesmo que eu esqueci? After... Depois que colidimos. Brincadeira. After Depois da Verdade. Sim, o filme está chegando aí. Eles estão em períodos de pré-produção, que estão fazendo o teste de elenco. Estão escolhendo novas pessoas para os novos personagens. Vem aí o Trevor, vem aí a Kimberly, o Vance. Então, temos muitas novidades vindo. Mas temos que esperar, porque isso a gente ainda não sabe. Ainda não foi divulgado no perfil oficial do After Movie. Fé no pai que o filme vai sair, gente. É só ter um pouquinho aí de paciência. Mas então, temos algumas novidades. Para quem não sabe, o Sam, ele tem uma banda. O Sam, sabe? O Zed? Ele tem uma banda, tipo, de rock. Muito pauleira, muito roqueiro mesmo. Aqueles meninos que pintam unha de preto, lápis de olho. Uma coisa louca. Muito linda. Amei. Queria. Aquelas. E aí, ele... Umas fãs foram assistir o show dele. Ele fez um show em Nova York. E as fãs foram assistir. E óbvio, óbvio. Fala assim, meu cheiro, conta pra gente aqui umas coisas sobre After que a gente quer saber. E aí, ele vazou as informações e não poderia esperar menos. Lindíssimo, palmas, amei. O que que ele contou? Ele contou que as gravações de After 2 começam em setembro. Setembro desse ano. Estamos em junho. Junho, agosto. É, faltam poucos meses aí pra as gravações começarem. Então, parece que a pré-produção já tá correndo pra as gravações começarem a rolar. Segunda coisa que ele contou. Que ele assinou um contrato. Eu não sei se ele assinou o contrato. Mas que ele está cotado pra fazer os quatro outros filmes da série. Ou seja, já foi o primeiro, vamos ter os outros quatro. Então, tá confirmadíssimo aí, gente. Se era isso que vocês tinham dúvida, vai ter outro After? Vai ter outro After. Se você não gostou, vai ter mais quatro Afters. Então, meu anjo, senta e chora, tá bom? O Sam também contou que todos os atores se deram muito bem, assim. Não teve nenhuma treta no elenco. Mas isso aí a gente fica em dúvida, né? Ficou questionamento, imagina. Que ele ia falar. Não, menina. Teve um babado aí que fulano não gosta de fulano. Eu duvido que ele ia fazer isso. Duvido, duvido que ele ia vazar uma informação dessa, gente. Enfim, mas ele disse que todo mundo se gosta. Que não teve nenhuma briga. Todo mundo family friendly ali. Então, vamos ver, né? É que a gente lida com seres humanos. Eu não acredito muito nisso, não. Mas se vocês acreditam, muito legal. Vocês confiam em um mundo melhor que o meu. A Ana também colocou no Twitter que o filme vai ser R-rated, né? Que ele vai ser pra maior de 16 anos. Eu acho que vai ser maior de 16 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele é 17 anos. Então, vai ser 16, 17 anos. E vamos ver, vamos esperar o quê? Cenas quentes? O quê? Será que agora rola de nada? Ou não rola, entendeu? Rola outra coisa? Vamos esperar. É isso que a gente tá aí, né? Muita esperança. Vamos fazer uma roda de oração pra dar tudo certo. E ter aí as cenas que a gente tanto ama. Ler no livro. De repente, a gente consegue ver agora nas telas, não é mesmo? Boatos também, que a minha Adol foi, assim, out. Demitida. Não está mais entre nós. Entendeu? Boatos de que ela não vai fazer parte da produção do segundo filme de After. E também o marido dela, né? O que fez o... Como é que é o nome? Jace. O Jace. Jace. Que fez o Jace... O que tá ali? Oi? Não tinha nem que tá ali. Não tinha nem que tá ali. Sacanagem. Não, tadinha. Eu gostava dele, mas assim... Out. Out. Corta. Não está mais. Isso, boato. Angélica, você tem certeza disso? Não, Angélica, não tem certeza disso. Isso é o que estão falando no Instagram. Mas todo mundo tá falando aí. Eu vou esperar, né? Imagina se tira o Jace. Vai ter que botar outra pessoa pra ser o Jace. Isso me lembra Crepúsculo, quando substituíram lá a Victoria. E aí todo mundo ficou assim, ué, mas essa mulher tá meio diferente da primeira Victoria. Ah, também teve o Dumbledore, né? Lá de Harry Potter, que ele também foi substituído. E todo mundo fica assim, ué... Mas esse Dumbledore parece um pouco diferente. Mas enfim... Ser substituído... Pelo menos é no segundo, né, gente? Imagina ser substituído do quarto pro quinto. Aí ia ser ruim, né? E pelo menos é o Jace, né? Tânice, é o Jace. Isso é só o Jace. Então não tem importância. Sacanagem, não. Respeitei todo mundo que gosta do Jace, gente. Hum. Foi divulgado também que After... Alguém tirou uma foto com flash no meu vídeo. Desculpa! Meu Deus, isso que dá gravar com gente olhando. After vai sair na Netflix do UK. UK, o que que é o UK? O Night Kingdom. Do Reino Unido. Isso mesmo. Porque eu sou muito bilingue, muito fluente. Inclusive, fui educado lá na realeza britânica. Hero, me chama. Saudade. Só que não. Mas enfim... After vai sair na Netflix nos países que ainda não passaram o filme no cinema e que não vão passar, né? Então eles provavelmente vão sair lá, vão estar disponíveis na plataforma da Netflix. Todo mundo perguntou. E aí, Angélica? Vai sair no Brasil? Então, existe uma grande probabilidade que não saia na Netflix do Brasil. Por quê? Quem gerencia... Quem faz a parte da divulgação do filme aqui no Brasil é a Diamond Filmes. E a Diamond, a maior parte dos filmes dele... Quer dizer, eu acho que todos os filmes deles saem na Amazon Prime. Então não vai sair na Netflix. Se sair, provavelmente vai ser na Amazon Prime. Mas pelo menos fica aí, né, gente? De repente, se a gente pedir muito, eu não sei como é que funciona. Porque existem burocracias nesse processo. Não é só a questão da gente querer, dos fãs quererem. Tem uma grande burocracia por trás disso. Então, não sei. Vai que... O importante é sair em qualquer plataforma. Porque jeito a gente sempre dá, não é mesmo? O brasileiro, o bom dele é que jeito ele sempre tá dando. Inclusive, obrigado aí ao Ana aí que me emprestou o Amazon Prime. Obrigada! Pra ver Happiness Begins. Obrigada, palmas. O vídeo tá aí, hein? É, se você ainda não viu o vídeo da gente falando sobre Happiness Begins, que é o documentário do... Não, é Chasing Happiness. Chasing Happiness é o nome do documentário de Jonas Brothers. Clica aqui em cima, vai tá passando card aqui, tá? Clica que o vídeo tá muito legal. Mas enfim, voltando pra After. Foi divulgada também uma nova foto de Hessa, gente. Meu coração disparou. Por quê? Eu não tava preparada. Foi de graça. Foi do nada, assim. Postou um braço. Aí a gente ficou assim, que porra de braço é esse, hein? O que que tá acontecendo? Por que tem um braço aqui? E aí, saiu outro braço. Saiu um cabelo. Eu falei, eita, que alguma coisa tá acontecendo. E aí, ele no perfil falava assim, se tiver 30 mil likes, a gente vai postar mais uma foto. Amanhã eu vou postar mais uma foto. Amanhã não, meu cheiro. Amanhã não, você tem que postar agora. Que vai bater agora. E a gente quer essa foto completa agora. Porque a After Nature é muito ansioso. E a gente também é muito bom, né? Que a gente bate metas, assim, ó. Quando tem a meta, a gente dobra a meta. E quando dobra a meta, dobra a meta e bate metas. Um beijo, Dilma. E não podemos deixar de falar, esclarecer uma coisa. Pra quem não viu, a Tessa publicou essa foto do Harding. Né? Essa foto linda, maravilhosa do Harding. E falou assim, ai, meu cheiro. Quando ele não tá olhando pra câmera. Ou quando ele não tá vendo. E eu tiro foto dele. Alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente da legenda. Mas, enfim. Foi basicamente isso. E aí, as pessoas vieram surtando pra mim. Falando, Angélica! Eles assumiram. Eu falei, assumiram o que na boca? Que tá no perfil da Tessa. Ah, esse é o Harding. E não o Hero. Vocês tão muito louca, gente. Eu sei. Eu sei que a vontade é muita. Mas isso tá atrapalhando a questão da interpretação de vocês. Tá? Que vocês tem que olhar o perfil que tá divulgando. Senão, não é real. Né? Se for Tessa e Harding. Não é Hero e Josephine. Tá? Vocês tem que prestar atenção nisso. Vocês não podem vir surtar no meu direct. Porque eu tomo remédio controlado. Vocês tão me entendendo? Eu também fico assim. Meu Deus. Onde saiu? Onde saiu? Aí eu vou que nem uma louca procurar. E falo, puta que pariu. Mãe, agora que assumiu. E aí, quando eu vou ver, é só a Tessa e o Harding. Eu fiquei, tipo... Ai, por que essas pessoas fazem isso comigo, cara? Eu tava na esperança, entendeu? Eu tava no foco. Mas, enfim. Vida que segue, não é mesmo, meu anjo? Ah, também tem mais uma coisa. A For Your Experience tá querendo trazer um dos atores. Ou o Hero ou a Josephine. Pra fazer um evento, né? Pra fazer um evento, né? Aquela, tipo, aquela experience mesmo de ter meet and greet, painel de perguntas. Que teve do Trevor, Trevor Steins, do Riverdale. E é muito legal. Eu já fui em várias convenções, assim. Já fui em Devon Paradise, já fui nessa. Teve o Pretty Little Liars, Teen Wolf. Essas convenções são maravilhosas. Porque você pode estar muito próximo do ator. Tem meet and greets, assim, menores. Onde você pode conversar. É muito legal. Você faz foto também. Então, se rolar, se todo mundo quiser. A convenção, mais ou menos, eu acho que eles estavam falando que vai custar 490. É o ingresso pra entrar, o ingresso do painel, mais uma foto com o artista. Mas, pra tudo acontecer, precisa ter, no mínimo, 220 pagantes. E pode parcelar em 12 vezes. Gente, ele tá tá caro. Parcela em 12 vezes. Que aí você paga sem sentir. Entendeu? Quer dizer, ou você paga chorando cada mês. Cada mês fala assim, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Entendeu? Mas, primeiro, a gente tem que focar em encontrar, no mínimo, 220 pessoas pagantes. Pro evento poder acontecer, né? Pra eles poderem contratar os atores. Ou o Hero, ou a Josephine. Não serão os dois. É um ator só. E... Pra poder vir pro Brasil e participar dessa experiência com fãs. Então, se você tá interessada, vou deixar os arrobas aqui responsáveis por esse levantamento, né? Pra mostrar pra galera da For Your Experience que a gente tá interessada em trazer, que vai rolar, que vai ser um evento maneiro. Então, quem quiser, quem falar assim, não, eu vou, com certeza, se o Hero pisar no Brasil, estarei eu lá pra ver ele bem de pertinho. Então, vai tá aqui embaixo. Você clica, conversa com elas e dá o seu ok. Fechado? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho uma novidade pra você. Se você ainda não faz parte do meu grupo no Facebook, tá aqui embaixo o link. Vai lá, entra, participa. Eu adoro conversar por lá. Lá é algo mais íntimo, mais assim, amiga pra amiga, sabe? A gente conversa sobre tudo. Então, dá um clique aqui, entra lá. Vamos fazer essa amizade sincera. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho, assim, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber aí no seu canal no YouTube. E não esquece do like. Que é muito importante você deixar o like. Assim, me ajuda na divulgação do vídeo, ok? Me siga nas redes sociais. O meu Instagram é arroba wannabeangel. Eu amo conversar com todo mundo. Respondo todo mundo na direct. Posto várias stories também sobre after. Dou umas surtadas por lá. Então, se você gosta, me segue lá. Porque lá a gente fica mais próximo, entendeu? Você consegue acompanhar o que eu estou fazendo no momento. E foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho